A Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa realizou uma reunião ordinária e, durante o encontro híbrido, teve a participação de integrantes dos Conselhos Municipais e Estadual da Pessoa com Deficiência. O presidente do CONED de Xancherê, Paulo Ferronato, lembrou do Dia da Pessoa com Deficiência, marcado neste 21 de setembro. Destacou que, apesar de ter avanço na legislação, ainda existe uma lacuna entre o legal e o e a ação da sociedade. O poder público, para ele, tem que se impor na aplicação das regras. Defendeu mais políticas públicas para implementar a chamada equidade social. Essa eliminação das barreiras atitudinais é perceber no outro a questão do ser humano, independente de como ele é ou de quais são suas limitações. Porque eu percebo assim, todos nós temos limitações em maior ou menor grau. Todos nós temos dificuldades e todos nós temos o desejo de interagir, de auxiliar, de estar na comunidade. O colegiado também deliberou ainda o projeto de lei que inclui pessoas com deficiência renal no rol de pessoas com deficiência, para que possam utilizar vagas prioritárias em estabelecimentos no território catarinense, sejam elas públicas ou privadas. Dois requerimentos também foram aprovados. Um, para audiência pública, que vai debater a falta de profissionais da saúde, como fonoaudiólogos, e terapia ocupacional em municípios do interior do estado, para atender os deficientes. Já o outro requerimento é para apresentar uma capacitação, por meio da Escola do Legislativo, para gestores de empresas e instituições, para que eles saibam lidar com mais qualidade na contratação de deficientes.